Esse é o console portátil Miu Mini 2, ou pelo menos um protótipo dele, e tudo indica que com a chegada dele, o Miu Mini vai ser descontinuado. Eu já vou te falar o porquê e outras informações sobre o Miu Mini 2, mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. As informações que eu vou te passar hoje são do site Retro91.com. O autor do post é o Yash Garg, e o título do post é Miu Mini vai ser descontinuado e substituído pelo Miu Mini 2. Ele publicou isso ontem, dia 4 de julho. Ele já começa meio que afirmando que sim, você deu direito, o principal console de entrada para o mundo dos consoles portáteis, o Miu Mini, já está previsto que ele vai ser substituído pelo Miu Mini 2. Ele completa explicando que o Miu Mini é o console portátil que mais está trazendo novos usuários para a comunidade. Segundo ele, o Miu Mini vendeu centenas de milhares de unidades, eu acho esse número um pouco exagerado, mas ele fala que tem uma comunidade muito ativa, o que é verdade. Apesar disso, parece que os criadores decidiram seguir em frente. Mas será que o Miu Mini vai ser mesmo descontinuado? Ele diz que o Miu Mini tem alguns problemas, tem muitas reclamações de telas com mau funcionamento, e alguns outros probleminhas técnicos. Ele disse que tem um contato dentro da fábrica, ele não tem informações sobre o Miu P60, um console portátil da mesma marca, muito aguardado, quase um ano agora que a gente está aguardando ele chegar. Mas esse contato disse para ele que eles estão sem tela do Miu Mini, pelo menos o estoque dela já está baixo. Esses fatores, combinados com melhorias no design, e um lucro que eles entenderam agora que pode ser muito grande, por causa da média de vendas, eles estão vendendo muitas, muitas unidades, parece que encorajou eles a deixar para lá o Miu Mini e focar agora no Miu Mini 2. Parece ser só um protótipo, não dá para afirmar muitas coisas sobre ela, porém dá para a gente observar algumas coisas. Obviamente, ele é na horizontal, diferente do Miu Mini 1, que é na vertical. Com esse design na horizontal, eles conseguiram encaixar ali um analógico, o que já melhora muito a experiência de jogar Playstation 1 nesse aparelho, porque roda bastante bem aqui. Esse analógico dá para observar que ele é um pouco para dentro, igual a alguns consoles da Umbernic. Isso é bom porque ajuda a gente a colocar ele no bolso. O design parece ser bem compacto, não tem moldura ao redor da tela, e os botões parecem ser bem grandes, eu acho que é porque ele é bem pequenininho. Pelo menos não parece, através dessa imagem, que os botões de gatilho vão estar em linha, parece que eles vão estar um atrás do outro. Pelo menos parece que é algo parecido aqui com o Retroid Pocket 2+. E um detalhezinho interessante, é que parece que a marca Miu, eles têm uma marca registrada. Essa grelha de sair o som é igualzinha em todos os consoles, é muito bonitinho. O P60 também parece que vai ter uma igualzinha, o Miu Mini já tem, e agora o Miu Mini 2. Eu acho que é um padrão que eles vão manter entre todos os consoles. E agora você pode até perguntar, mas quando que vai sair o Miu Mini 2? Quanto que ele vai custar? A Miu, ela simplesmente não é famosa por anunciar os specs e os preços dos consoles antes do lançamento. Um ótimo exemplo disso é o Miu P60, eu já tenho um vídeo sobre ele aqui na descrição. Ele tá previsto pra ser lançado agora em julho, de gente que já tem o protótipo em mãos. Mas nada confirmado pela própria empresa, ela nunca libera nenhum tipo de informação desse tipo. E assim como até agora, a gente não tem nenhuma informação sobre o Miu P60, é muito provável que seja melhor a gente nem esperar por informações oficiais do Miu Mini 2. Lembrando que tudo isso é meio que especulação. A única fonte dessas informações é o site Retro91.com. O link desse artigo original tá aqui na descrição. Mas me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Miu Mini 1 ser descontinuado. E o que você acha da chegada de um Miu Mini 2 na horizontal? Você ia gostar mais? Gostar menos? Pra ser sincero, eu acho esse design mais bonitinho. O formato dele me lembra mais um Game Boy Color. E isso me traz mais nostalgia do que aquele novo design que a gente viu agora. Tô curioso pra saber, me conta aqui embaixo. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.